Vamos dar uma olhadinha nesse sonho, tá? Sonhei no fundo da sala de aula, fundo da sala de aula é a vida, aprendizado, né? Olhando para trás onde tinha um aparelho, um homem me perguntava o que é e como dúvida digo que é um orímetro. Ele sorria e diz, eu sou esperto, parecia irônico. No fundo da sala tinha um orímetro, aí o cara perguntava, o cara era irônico. Então o sonho é irônico. Orímetro com H, né? Orímetro é o que mede as horas de um motor funcionar, funcionou. Ah, o orímetro é o que mede o tempo para ligar o motor e desligar. Ah, é orímetro, é orímetro. Tá certo, porque eu fiquei orímetro. Bem, tudo que é ligado a hora é tempo, né? É. Relógio é ligado a tempo. Relógio quebrado, tempo quebrado. Relógio de ouro, tempo de ouro. Relógio de couro, tempo de couro. Relógio preto não é bom. É alguma coisa que pode acontecer. Questão de, né? Relógio amarelo, relógio dourado. Relógio dourado é muito bom, ouro. Prateado, muito bom. Prata. Relógio atrasado, vida atrasada. Relógio adiantado, vida precipitada. Relógio roubado, tempo roubado. Relógio quebrado, vida quebrada. Relógio atrasada, em termos de hora. E como o orímetro marca, você bota lá, é... Bota lá, funcionar o motor 3 horas. Aí ela fica... Faz tempo que eu vi um orímetro. Aí quando for daqui a 3 horas, desliga o motor. Isso acontece muito com piscina, né? O cara quer que a piscina rode 10 horas. Então ele bota o motor lá da piscina pra rodar. E bota 10 horas. Aí fica... E o orímetro contra o contrário, né? Você bota 10 horas, aí lá vai diminuir 9, 8, 7. Tem um marcador de tempo, né? Então o sonho é bem claro. Na sua vida tem um marcador de tempo. E o cara tá sendo irônico, né? Então você está perdendo tempo em alguma coisa. É... O tempo está passando. Entendeu? É... Que tem aquele que conta o tempo do funcionamento da máquina. E tem aquele que conta o tempo que a máquina deve funcionar. Mas queira ou não, uma coisa ou outra está ligada a tempo. A marcação, né? É... Tem esse aí que desliga, né? Que conta o contrário. Tem aquele que você determina o tempo para funcionar a hora que você quiser. E no caso, esse orímetro aí que ele tá falando é as horas de funcionamento. É... As horas que funcionou. É... Bem, é qualquer coisa ligada a tempo, né? E qualquer coisa ligada ao tempo, quando aparece, é um alerta para o tempo. Tacógrafo, né? O tacógrafo é um alerta de tempo. É... O relógio é um despertador. Partiu para o tempo, a mensagem central é tempo. Aí encontramos aí a heresia. A heresia não, a ironia. A ironia do cara dizendo que... O cara perguntou, tal... Aí ele ironizou, né? É... Moral do sonho. Você deve ter cuidado com o tempo. Em alguma coisa... Né? Aí tem que ver os detalhes. É... Essa máquina estava parada. Essa máquina estava funcionando. Hum? Deixa eu ver aqui nos comentários. Hum? Como é que tava essa máquina? Aí se ela tava funcionando, né? É... Lembra que os detalhes dos sonhos... Espera aí que eu já vou voltar. Eu só tô apertando o botão aqui pra ver. A questão é... O orímetro, né? É um marcador de horas. Mesma coisa de relógio. Só que é pra carro. Então sonhou com marcador de hora. Aquele marcador de hora... É... Que... Funciona... É... Através de areia. Né? Qualquer coisa que marque hora... Tá mostrando que existe um tempo determinado. E como o cara falou ironicamente... Né? É... Então ele tá te dando um aviso. Lembre-se... O tempo não é amigo de ninguém. O tempo não tem amizade. No instinto do tempo, o tempo não tem amizade com ninguém. O tempo é seco. É... Uma coisa que você perder, você nunca mais recupera neste mundo, nem no outro, é tempo. O tempo de vida é a coisa mais preciosa que existe. Por isso que eu acredito que os homens já descobriram vitaminas pra aumentar o tempo de vida. Eu acredito. E por isso que deve estar havendo algumas brigas pelo mundo. Vida eterna. Vida eterna. Entendeu? Porque o homem, quando tá bem, se entrou na vida, já tá um véi. Entendeu como é a coisa? É... O homem é que nem caju. Quando a cabeça tá pronta, o corpo já... Já não atende. Já tá maduro demais. Caju nem assim, né? Quando a cabeça tá pronta, que é a castanha, aí o corpo, que é o caju, já tá maduro demais. Então, quando o homem pensa em viver experiência, o seu corpo já não atende mais as suas necessidades. Já tá véi. Então, enquanto a gente não tomar essa vitamina que os homens inventaram, ou a gente viver em Cristo, a gente tem que ter cuidado com o tempo de vida que a gente tem. O tempo é tão rápido, né? Tão rápido, tão rápido. Não dá pra gente fazer assim, um projeto de 25 anos. Eu já fiz projeto de 25 anos. Mas é muito tempo. Não dá pra fazer mais. Se eu for fazer um projeto de 25 anos, hoje, eu vou terminar com 65. E é? É, você tá diminuindo aí, hein? Então, assim... É... É uma realidade. Né? Então, sonhou, né? É... É... Cronômetro... É... Orímetro, como ele tá falando aí. Estão ligados a tempos determinados. Né? Medição de tempo. Qualquer sonho com medição de tempo, significa, né? Que... Tem um tempo determinado, né? É... Na vida. Deixa eu ver aqui, que eu tô com dois... Eu tô com dois sites abertos aqui. É... Obrigado, viu? Por você estar me ouvindo nesse outro site. É... O cronômetro... É... Orímetro... Aquele... Que desce... Como é o nome? Aquele que desce? Né? É... Relógio de parede está ligado à família. Vai perguntando, gente. Vai perguntando, por favor. Estou aqui pra tentar responder, tá? Vai perguntando. Vai perguntando aí. Relógio de mão. Está ligado à vida pessoal da pessoa. Relógio de parede está ligado à família. Estrutura. Relógio de igreja está ligado à vida espiritual. Relógio da fábrica, à vida material. Relógio de areia está ligado à própria vida, à matéria. Aquele relógio que a areia vai descendo. Relógio de... Relógio de... Relógio de madeira está ligado à carne, à madeira. Relógio de areia está ligado à... Relógio de madeira. Eu estou ouvando. Está ouvando, tá? Seja bem-vinda, tá? Em nome de Jesus. Vai perguntando sobre relógio. Sonhar em um córguio. É... Abandono. É... Abandono de nada. É... Me dá detalhes do córguio? Estava com água? Estava sem água? Estava com lama? Como era o córguio? Era grande? Enorme? Me conta detalhes, por favor. É... Pastor, no sonho, era um relógio branco. Simples. Pegando... Pegado na parede. É... Destaque, né? Qual eram os quatro números vermelhos? É... Se no relógio tiver números diferentes, ou seja, um número de prata, o outro de ouro, então são períodos diferentes, importantes na vida. Né? É... Então está aí. Veja aí no nosso canal sonhar com relógio. Relógio de parede, relógio de areia, já falei, né? Relógio de parede, casa. Relógio de areia, vida. Relógio de madeira, vida. É... Relógio ou... É... Velocinho... Relógio não, o velocinho já muda, né? Relógio, cronômetro. É... Esse negócio que ele falou aí, hora, não sei o que lá. Tudo está ligado ao tempo. É um alerta de tempo. Né? A ampulheta é de areia. Pronto, a ampulheta é a vida. Aquele relógio antigo de areia, né? É o cara que falava Sobre o horário, é um aviso. Ele pode ser o próprio tempo. O tempo gosta de se apresentar como um homem, claro, de 50 anos, cabelos de barba branca. Olha! 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 É eu, é? Mora que eu não tenho 50 anos, eu tenho 40. É... Minha mãe aumentou o tempo de vida para eu voltar. E é? É! Em Thompson, esse homem aí, que tem roupas brancas, cabelos e barba branca, de 50 anos, pode ser o próprio tempo, tá? O tempo também se apresenta, só que o tempo é seco. Ele não tem muita conversa, não. Quando ele se apresenta, é muito raro. É... Então, possa ser que o próprio tempo tenha se apresentado para você. Aí, quando o tempo se apresenta para você, isso é um grande aviso. Você deve estar perdendo tempo na vida. Se você perder tempo na vida, menino, é morrer vivo. Então, assim, vamos tomar um cafezinho? Bora! Vamos tomar um café? Vamos tomar café! Vamos tomar café! É... Deixa eu ver aqui... Ele era simpático no sonho e sorria. Por isso fiquei achando que seria ironia. Nossa, bem uma coisa. Ironia é outra, né? A pessoa ser bom, mas aí é porque eu acho que é o próprio tempo que se apresentou para você. Como a lei, a lei não se apresenta, é chamada de leis vivas. João Wilson de Assis, dá uma olhada aí. As leis do céu, é como uma mulher viva. Geralmente é uma quarentona, né? Geralmente é uma quarentona. É. Então, você recebeu a visita do tempo. E o tempo está dizendo. Cuidado. Quando ele mostra isso, é o... Perder relógio, perder no tempo. Relógio roubado, tempo roubado. Relógio apertado, tempo apertado. Então, o relógio fica apertado no pulso. Relógio frouxo. Aí o frouxo poderia ser tempo folgado. Não. O frouxo é um tempo desordenado. Quando está o relógio frouxo demais no braço. Arrochado, tempo arrochado. O relógio marcando uma hora diferente, quer dizer que ele está marcando que existe um tempo determinado. Sonhou com o relógio é um aviso de tempo. Aí tem relógio, por exemplo, que tem frutas. Tem relógio que, no caso aí, é de plástico. Mas tem dois, três números vermelhos. Esses números vermelhos aí são perigosos. O que o tempo quer nos avisando do tempo? Fale mais sobre a mulher de 40, pastor. Das leis, pastor. Eu vi ela umas três vezes. Você viu o quê? Para eu pegar no fio da espada. Você quer uma mulher de 40, a alidade da loba. Eu vou explicar mais um pouquinho. É interessante. Obrigado, viu? A lei. Tem a lei, mas tem as leis vivas. Ela se apresenta como mulher de 40. Ou você quer saber por que a mulher de 40 vira loba com 40. As leis vivas se apresentam como mulher de 40. Quarentona bonita, linda. Eu já vi muita gente chegar aqui em casa, pastor, uma mulher de 40, uma juíza. É a lei. As leis de Deus são animadas. São como pessoas. Uma mulher. Literalmente como aquela figura que segura a balança. É bonitona. 39, 40. Aí pronto. As leis... O tempo também é vivo. O tempo é como se fosse um espírito. Quer que eu revelo mistério? Quer? Diga aí. Revela mistério, pastor. Eu revelo. Revela mistério, pastor. Eu revelo. O senhor falou sobre as leis vivas. Sim. Ah, ótimo. É, porque também tem o mistério da mulher de 40, né? Mulher de 40, eu quero ser seu namorado. Não quero saber sua história. Querer não. Nem do seu passado. Fique na sua. Mulher de 40, eu quero ser o seu namorado. É, o que eu estava falando mesmo? Sim. Revela mistério, pastor. Quem é que eu revelo mistério? É. A mulher de 40 é tudo de bom. É. Eu acredito que... Mas tem um mistério da mulher de 40 aí que eu falei no vídeo. Mas eu posso falar de novo. Mas eu posso falar também sobre os mistérios das leis vivas. Tá? É. Revela mistério, pastor. Ela gosta. Ó, tá vendo? É. O mistério é... Vou fazer uma pergunta pra vocês, tá? Segundo o joiço de Assis e os estudos que ele deu no livro de Provérbios, quem foi o primeiro espírito a ser feito? Lembre, existe espírito, anjos. Existe espírito e anjo. Anjo é uma coisa, espírito é outra. Primeiro anjo a ser feito, Lúcifer. Primeiro espírito a ser feito, qual foi? Qual foi o primeiro espírito a ser feito? Hã? Espírito é vivo. É energia viva. É a nossa mãe. Quem foi o primeiro espírito a ser feito? Quem é que lembra dessa palestra? A sabedoria. Andréia. Obrigado, Andréia. João, é o espírito de sabedoria. Junius, espírito santo. Não, espírito de sabedoria. É, guerreiros, espírito de sabedoria. Então, o primeiro espírito a fazer no universo que Deus fez, podemos chamar até de mulher de Deus, esposa de Deus, porque através desse espírito ele fez todas as coisas, é a sabedoria, é, e o segundo, o tempo, é macho. Então, do jeito que a sabedoria é um espírito animado, o tempo também é um espírito animado. E o tempo se intercala, existem muitos mistérios do tempo. É, primeiro espírito a ser criado, exato, escreva direitinho aí, sabedoria, ótimo. E o segundo, o tempo. Só que o tempo, ele é cheio de enigmas. É, porque o tempo é o seguinte, o passado, o presente e o futuro estão interligados. É, não existe o passado. Oxê! E também não existe o futuro. Existe uma intercalação de casca de cebola. Então, do jeito que eu estou falando aqui com você, o passado, o presente e o futuro estão interligando. É uma coisa meio de doido mesmo, é. É, o passado, ele não passa, ele se interioriza. E os antepassados entram para dentro de nós. Né, então, a, o segundo espírito a ser feito é o tempo. Quem manda em tudo é a sabedoria. É ela, a fêmea. Ela manda em tudo. E o tempo? O tempo já é, na hierarquia, primeiro é a sabedoria. A sabedoria vence o tempo. E o segundo é o tempo. O tempo é o seguinte, o tempo não, ele, ele, ele não é ruim e nem é bom. O tempo é totalmente mecânico. Ele é cheio de, é metódico. É. Mas o tempo existe. E ele é animado como uma pessoa. Oi! Oi! É. No mundo espiritual, tudo é vivo. Não é só anjos que são vivos, não. Palavras são vivas, planetas são vivos, a terra é viva, é uma mulher, a bichinha. Ela está sofrendo tanto com esse negócio dessas guerras aí, né? A terra sofre muito. A terra é uma mulher, ela se apresenta como uma mulher. Né? Então, esses dois grandes espíritos, eles comandam quase tudo na nossa vida. Se a gente se esconder dentro de um buraco, eles mandam. Se a gente for para o fundo do mar, eles mandam. Não tem como fugir deles. Né? Então, o tempo... O tempo mata e dá vida. O tempo é por você. Mas se você não ligar para ele, ele é contra você. Entendeu? Dê um exemplo bem assim, teológico, pastor, sobre o tempo amigo e inimigo. O tempo nem é amigo, nem é inimigo de ninguém. O exemplo que eu dou é quando você tiver dor de barriga, corra logo para o banheiro. Não fique fazendo tempo, não. Tá? É. Aí você chega no seu banheirozinho, ai, pronto. Mas você vai ficar dando tempo, aí o tempo vai ficar seu inimigo. Você corre para casa, aí vai tirar a chave da bolsa. Abre, abre logo essa porta. Abre. Agora outra porta, abre logo. Abre logo essa outra porta. Ai, não precisa mais não. Isso foi o grande exemplo teológico que o senhor deu? Foi. O grande exemplo teológico. Quando a barriga fizer, corra para casa, corra para a moita, faça alguma coisa. Mas não fica assim, dando uma de educadinho, tal. Tá entendendo? Identifica um lugar, um banheiro, uma moita, qualquer lugar. Aí se você ficar dando uma de educacá, de o que, rapaz? É educacá. Você ficar dando uma de educadinho, aí, quando você correr para casa, no Uber, você já está se espremendo, é que eu não desço de casa. Ai, a chave, abre logo esse portão. Pera aí, rapaz. Ai, agora o outro portão, o outro portão. Ai, meu Deus, agora tira as calças. Pronto, já foi. Já lascou, foi tudo. Aí você diz aquela velha frase. Eu pensei que era um peido. Mas não foi. Eita, lasqueira! Então, isso é um grande exemplo teológico, fundamentalista, formado em Haiver, sobre o tempo, tá? É. Tem coisa mais radical do que o tempo? O tempo torna você em moça, aí torna você em mulher, e depois torna você em velha. Mesma coisa, o tempo torna a gente novo. É. E aí, depois, o tempo torna a gente em velha. Principalmente a gente, né? Que é punido. A gente é punido pelo tempo, né? É. O tempo pune nós. A gente é mortaba. Mortaba é mortaba. A gente se lasca e vai comer terra. Então, o tempo é uma lei. É uma lei que não tem toim nem chiquim que vença. E ele é ordenado pelo próprio Deus. Tem relógio secreto. Uma vez eu sonhei andando nos lugares e eu vi um relógio. Relógios de carne. Sim. Relógios de luz. Ah! Era. Tem relógio por tudo quanto é canto. Relógio no ar. Relógio na terra. Relógio na água. Cada um batia diferente. Tchic, 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 tac, 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 tac. Oxi! É. A vida é cheia de relógios. É. Qual o maior relógio que você tem? Pá! Parapá! Pepei! Qual o maior relógio que você tem? Qual o maior relógio que você tem? Qual o maior relógio Que você tem Qual o maior relógio Que você tem Tome, tome Qual o maior relógio que você tem Quem é que vai acertar Vamos interagir comigo, bora Eu amo o tempo, Silvinha Hein, vencedores em Cristo Qual o maior relógio Que você tem Claribis Bis Fala que é o relógio do corpo Biológico Andréa Thaís, o corpo João Paulo, o coraçãobo É o coraçãobo Qual o maior relógio Que você tem Qual o maior relógio Que você tem O coração Só que a gente tem relógio na bunda Relógio na genitária É Não é um relógio só O maior relógio da gente é o coração Eu vi o coração da minha mãe parar Ai, doeu tanto Né Ela resistiu até o final Aí no final ainda deu duas batidas Assim Pum, pum Quase um peito É Eita, Jesus Né É forte, né É forte Ai, que bacana É Então Nós temos vários relógios Temos um relógio na mente Eu tenho um relógio Relógio na boca, relógio no cérebro O maior relógio biológico É o do coração Mas temos relógio na bunda Tem literalmente na bunda Hoje mesmo no fiofó Temos relógio na genitária Temos relógio no útero É Você vê que esses relógios Eles agem independentes É, eles agem independentes Às vezes quando a mulher chega em 45 anos Ela não reproduz mais O coração dela está lá O relógio da genitária É que está com força mesmo Mas o relógio do útero Encerrou 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 Laralaralarala E nós mesmos somos um relógio Nós ficamos fracos E ficamos velhos Mas os homens já descobriu Que nós somos como uma babá Babá Teria Inclusive teve um homem Americano Que ele construiu Um carregador de baterias Ele era O versículo que ele mais gostava era O último inimigo a ser eliminado É a morte Ele queria inventar uma máquina Para aumentar o tempo de vida dos homens Ou de gerar a vida eterna E conseguiu Só que ele morreba de repente Enterraba de repente Minha família viu Vem Maria Foi Era um projeto Ultrasecrata É Ultrasecrata Você encontra na internet Esse projeto Projeto Ultrasecreto É Como é o nome do cara Meu Deus Esqueci Era o professor Ele construiu no deserto Uma casa Que ela servia exatamente Como um relógio Você tinha que rodar Na casa E ela enchia a tua bateria É É No grego É cronos Né Cronos É É No latim Eu me esqueci É E É Tempo É Tempo Em judeu É Tempo de Deus Como é o nome do tempo de Deus É Cronos É o cronozinho É Tempo de Deus É o Como é o nome do tempo de Deus Gente Os crentes ficam dizendo toda hora Tempo de Deus Tempo de Deus Tempo de Deus Tem relógio do intestino Tem Entendendo Você mija e caga na mesma horazinha E cagar é uma benção É Como é o nome do tempo de Deus É o Hã Não É Quem é que vai me dizer Cairóis É Obrigado Obrigado Cairóis É Cairóis é o tempo de Deus É Aí o pessoal fica dizendo Não Cairóis O Cairóis A mulher Só vai casar no Cairóis No Cairóis Não cai nunca Não entra nunca Cairóis é um tempo Porque a gente não sabe Que tempo é esse É Mas nós somos um relógio É incrível Né Essa baibinha branca Eu era doido pra ter baiba Aí eu ficava passando Coco na cara Coco no bigode Pra ter bigode Pra fazer cosquinha Aí É Aí depois cresce o bigode Aí fica branco Né Mas esse aqui Não é porque tá branco Não é porque eu fui pintar o muro da igreja Junto com o Ronaldo Nosso amigo lá da igreja Aí eu Me melei aqui A tinta é muito boa E não saiu Mas essa barba não é branca Essa barba parece ser branca Mas não é branca Nada está comprovado Entendeu É Mas o tempo é formidável Ou você surfa Na onda do tempo Ou o tempo te engole Somente isso Quando você ficar velho Você vai sentir saudade De muitas coisas Que você viveu na infância É A gente tem mais saudade Do tempo de 10, 12, 15 anos E quanto mais a gente fica velho Mais saudosista a gente fica A gente fica lembrando Ai meu pai, meu tempo Ai meu Deus Aquele tempo Ah E essa tapinha Essa tapinha é a lembrança Ai meu pai Eita Então Aproveitar o tempo Não é raparigar Não é cair no mundo Aproveitar o tempo É saber viver o seu tempo E ser feliz Você é jovem Viva como jovem Você é coroa Viva como coroa Nós temos um relógio Dentro da gente Nós somos um relógio Que tem vários relógios Então por exemplo O seu útero Tem um relógio Diferente Do sua genitária Entendeu? É Sua genitária Ela está viva Até o dia que você morrer Mas o útero Ele não é fértil Até a pessoa morrer Existe um relógio a tal ponto Que quando você chega Doze anos Você menstrua Não tem assim Agora você vai menstruar Pó Não O organismo já sabe O que é para menstruar Aí a menina chega Mamãe Eu me cortei em algum lugar A mamãe olha e diz Não é corte não Minha filha É porque agora Você virou mulher É mamãe E agora O que eu posso fazer? Tudo Bora Vamos se lavar E o menino também Então existe Um tempo E você vê Pela sua cabeça Vai ficando careca Vai ficando branca Está entendendo? É Em grego é cronos E cronos era uma entidade Era um homem Era um Deus Deus crono É Então O tempo Ele se apresenta Ele é um espírito Ele não é um anjo Ele é muito Os espíritos são muito maiores Do que os anjos Os anjos vivem Abaixo dos espíritos Eles, os anjos Precisam do espírito Nós também É É como a vaca Precisa comer capim O capim foi primeiro Que a vaca Você sabia que o capim Veio primeiro que a vaca Então o capim Manda na vaca Né? É A velhice vem E as lembranças De infância E lembramos de conversas Que ouvimos também Sim É É Desenflamamos coisas Também que aconteceu Eu não entendi É A questão A questão é que A gente está ficando velha Vai lembrando do passado Lembrando da brincadeira de roda É Quando você entrava na roda E agora? Para entrar na roda É uma dificuldade danada É Como lidar com o desprezo Sim O sonho é Do rego d'água? Por favor Diga como era O rego d'água Corrego de água É desprezo É Tem gente Ficando Novo de cabelo branco É por causa dos hormônios Né? A galinha que você come É cheia de hormônio Tem aqui Esse negócio T agora Esse tantran Gegem Né? Decifrados É Tem código Que nossa mãe falava Ela falava código E a gente ficava ouvindo E não entendia Aí depois a ficha cai O tempo é uma lei Onde todos Se curvam diante dele Todos Inclusive Jesus obedeceu A lei Jesus não veio desobedecer a lei Ele veio no tempo O tempo É um espírito Olha o tamanho desse espírito Olha o tamanho Desse espírito Dessa consciência Que Deus criou A sabedoria É a primeira É a mulher de Deus A sabedoria E o tempo Veio depois da sabedoria Antes de Deus criar anjos Ele criou espíritos Os espíritos Na hierarquia São maiores São maiores do que Os anjos Né? É Então O tempo É algo que não dá Para escapar Nem no céu Vem Maria Nem no céu não Por que a gente vai viver Para sempre no céu? Porque lá no céu Tem ruas de ouro Onde os salvos Irão passear Lá no céu Tem água da vida Onde a gente vai beber Água da vida Vai beber um pouquinho Água da vida Tá? Vai beber Tô com trinta e nove anos Vai beber de novo Tô com trinta e cinco anos Vai beber de novo Tô com trinta e cinco anos Vai beber de novo Aí Os anjos Todos os anjos Todos E os homens Têm que se curvar Perante o tempo Por isso que existe aí A água da vida Rio da vida As folhas Da árvore da vida Entendeu? Hoje existe uma correria Muito grande Por duas coisas hoje Portais Os homens querem portais E o outro É tempo de vida Os reis da terra Não querem morrer mais É, incrível, né? E você aí pensando Fazer a feira, né? É Um tempo de Deus É diferente Um dia, mil anos Mil anos como um dia A questão é que Deus Ele obedece o tempo Mas ele não está sujeito ao tempo Senão o tempo seria Deus Ele Jesus Cristo morreu na eternidade Quem que tá me entendendo? Cristo nem morreu no passado Cristo nem morreu no futuro Nem no presente Ele morreu na eternidade E o que é a eternidade? Não sei A eternidade é um tempo Que inclui todos os tempos É A eternidade Seria assim Um ato eterno É A Bíblia é bem clara Cristo morreu na eternidade Então aquele ato Que houve lá em Jerusalém Ele já vinha acontecendo Os filhos de Caim Viam matando Abel Matando Isaías Matando Zacarias E aí mataram Cristo, né? Quando a pessoa chega a ficar velha É uma sorte muito grande Principalmente no tempo de hoje Porque é muito carbono As pessoas soltam muito peido Aí acaba com a camada de ozônio Você é um carbono Existe uma campanha aí Pra diminuir o carbono, né? As vacas soltam muito peido Então Tem países aí que já Acabou com centenas de fazendas A Holanda, né? A Holanda disse As vacas estão soltando muito pum É E aí Logo que a Holanda, velho Que é o maior produtor de leite do mundo De carne do mundo Era um dos O Brasil é o primeiro agora, né? Então a turma lá A turma moderninha já entrou Aí quiseram botar uma rolha Na bunda da vaca Não conseguiram Depois alimentação Pra vaca não soltar pum Mas diz que a urina também produz pum Então vamos anular as vacas Então anularam Olha Vai chegar no Brasil, não vai? Estuda história Pode olhar aí na internet Nas notícias O sistema lá O governo está anulando várias fazendas Pra as vacas não soltarem pum Depois que acabar com as vacas Vai pra você Que você solta muita pum, né? Aí pronto Aí então assim O tempo É espiritual Au, au, au Ele manda em tudo Só não manda em Deus Né? E o tempo É um relógio Dentro de outro relógio Dentro de outro relógio A gente tem um relógio É o pulsar Você sabia que você Não tem só um pulsar não, tá? Vocês têm vários pulsar O que é um pulsar? É um negócio que fica assim Tem um pulsar no pulso Tem um pulsar no cérebro Tem vários pulsares nos intestinos Tem pulsar na genitária Tem pulsar atrás Tem pulsar na coluna Nós temos vários Tsc, 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 t kombu E você pode ver que o coração É um relógio maravilhoso Quando você nasce Na barriga da mãe Você dá 140 batidas de coração Pratatatum Quando nasce, as nossas batidas ficam 90, não é verdade? Quem é que me corrija aí? Quantas batidas um coração dá? Depois que nasce, o coração mantém a batida 90, se não me engano. Quando o bebê na barriga da mãe é... Quem é que escutou o bebê na barriga da mãe? Porque o bebê na barriga da mãe vai para 140 batidas. E a gente fora da barriga vai para 90. Por quê? Quem é que determina isso? A própria carne. A própria carne, o bebê na barriga da mãe é 140 batidas. E quando sai, vai para 90. Ai! Eu não é! Tome ciência, velho! Então, nós temos vários relógios, inclusive no olho. É, mistérios, pastor. É, e o olho seu tem um pulsar. E às vezes, esse pulsar aumenta muito. Aí você diz, meu olho está tremendo. Não é que seu olho está tremendo, é porque ele tem um pulsar. Ele está nervoso. Está com um sistema nervoso. Você tem um pulsar no olho direito. Nos oito dias você tem que pulsar. Oxi! É. Ó, você tem um pulsar no olho direito. Tem outro pulsar no olho esquerdo. O olho pulsa. Você pensava que pulsava só o seu coração, é? Estuda história, menino! É. O batimento da criança é muito alto. É 140. Mais ou menos. 140, 144. Se eu não me engano, me corrijam, tá? E o batimento de um ser humano normal varia entre 90 e 94. Aí, se ele vê Chiquinha, aumenta para 50, 60. O coração tem razões, que a própria razão desconhece. É. É. O programa, a cada tempo, a ciência observa e leva o crédito. É. A ciência não cria isso. Isso já há, desde que o mundo é mundo. Apenas a ciência, ela, ela observa. Tem o tempo do útero, por isso que você menstrua. Tem o tempo do óvulo. O tempo do óvulo, qual é? 26, 28 dias o tempo do óvulo. É. O tempo do óvulo é 26 dias. É. Então, de 26 dias, larga um ovo em você, um ovo do lado direito, um ovo do lado esquerdo. Aí o ovo vai escorregando numa babinha. Uh, uh, uh. Aí cai dentro do útero. Quando ele cai dentro do útero, ele já tem que estar grávido. Você não engravida no útero. Você engravida nas trompas. Oxê! É a moita. A moita da gente é a trompa. E o útero? O útero vai, o óvulo tem que fecundar na trompa. Aí vai escorregando. Uh, uh. Aí quando chega no útero, ele cola no útero. Ele estando grávido, ele cola ou não estando. E o útero vai fazer um exame. Esse óvulo está com um bebezinho. Aí a turma diz, tá? Aí ele, pronto, aí nasceu um bebê. Se o útero diz, o óvulo está com um bebezinho. E a turma diz, não está. Então o útero... Aí nasce a menstruação. Olha! Olha! Eu pensei que fosse fácil Esquecer dos teus abraços Ai que saudade de você Só você Olha, olha, olha Olha, olha Então Você viu aí? Então existe O feto é de 140 a 160 Chega até 200 É O coração da criança Passa a bater com três semanas ou senhora? Ou com um mês? Com quatro semanas Com quatro semanas já bate o coração E bate com força, viu? Só que não dá para ouvir Que é muito pequenininho É É 160 180 batidas Vai até 200 Né? É, o útero é um portal Um portal de carne É a mãe do corpo, né? Os antigos chamavam o útero de mãe do corpo Quem lembra as velhinhas falando? A mãe do corpo Quem é que lembra? Quem é que lembra? Hum? É A mãe do corpo é o útero Ele Ela nasce dentro do corpo Mas ela é a mãe de todo o corpo Todo o corpo Nasceu em útero Né? É De oito a dezessete anos É de oitenta a cem Eu acho que até o final da vida Se mantém em noventa Né? Por aí, né? É Não existe Nenhuma batida de coração igual ao outro Tá? Aparentemente Quando faz o exame Mas você botar aparelhos Sensíveis Toda batida de coração é diferente Inclusive poderia fazer até uma chave Só com a batida do coração Os gatos entendem e conhecem a batida do coração Do dono, né? É O útero é falado pelos antigos Antigos, sua avó, minha avó Como mãe do corpo Chama-se mãe do corpo Todos os antigos tinham A mãe do corpo É Porque todo o corpo que existe na Terra Passou pelo útero Não existe um corpo Do gato ao ser humano Que não tenha passado pelo útero É o útero É um portal de vida É Então existe relógios em você Sonhar com relógio Geralmente sonhar com o tempo É muito raro Sonhar com o tempo Sonhar com a lei É muito raro Quando acontece É porque existe um perigo eminente Tá? O perigo eminente É de você perder O tempo Da vida Né? É A questão do Da lei, né? Da lei Eu me lembro de um rapaz Que ele veio aqui em casa Pastor, passa lá em casa Pra tomar um cafezinho Eu digo Vou Eu vou ter uma pergunta pro senhor Digo Tá certo Eu passei lá na casa dele Tomei um cafezinho A gente gostava muito de fazer miojo Com Cebola É muito bom A gente comendo miojo Tomando um cafezinho Aí ele disse Pastor, eu sonhei com uma mulher de 40 anos Dentro de um escritório Eu tava na porta do escritório dela E ela tava atendendo as pessoas Certo? De repente Chegava a minha vez Aí A voz dizia O próximo Aí eu entrava no escritório dela Só que quando eu tava entrando no escritório dela Alguém vinha no meu ouvido e dizia Cuidado Esta mulher Ela tem poder De dar e tirar A vida Cuidado Então ele disse Eu entrei E a voz disse Cuidado Que esta mulher Ela tem poder Né De Dar e tirar A vida Aí ele disse Que chegou perante ela Ela é uma quarentona bonita Cabelo pra trás Olhou pra ele E disse Chamou ele pelo nome Aí disse Fulano Esquecesse tu Da lei da vida E aí Ele acordou Então ele queria saber Quem era essa mulher E o que significa Esse sonho Olha 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 Era a lei Aí eu disse Olha essa mulher Ela é a lei Ela é confundida com Nossa Senhora Que ela Parece com Nossa Senhora Mas não é Ela é a lei 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 Pastor Sim Que as leis de Deus São vivas Como se fosse uma mulher Sabe o que é uma mulher Mesma coisa Hum Aí E o que ela quer comigo Ela quer te avisar Hum Avisar de que O que foi que ela falou Esquecesse tu Da lei da vida E aí E aí Que você deve estar vacilando Em alguma coisa Ele disse Não Só que ele estava assim Ele trabalhava de noite Passava o dia acordado Aí tomava uma cervejinha Passava o dia acordado Sem televisão Rindo E ia trabalhar de noite Sem dormir Olha O que a lei diz Você esqueceu da lei da vida? Mas ele era novo Então ele fez isso Durante meses Passava o dia acordado De noite Trabalhava até seis da manhã Seis da manhã Já vinha tomar uma cervejinha Com espetinho E passava o dia acordado Às vezes Dar uma cochiladazinha E Televisão Passeio Namoro Lepo lepo Aí eu disse Você está Quebrando a lei E se você quebrar a lei Ela te pega Não Mas porque eu não sinto sono Eu digo Não pode Você tem que dormir Se você trabalhar de noite Tem que dormir de dia E nessa Pisada Ele ficou Ele trabalhava A noite toda Produção grande Durante o dia Ficava com a esposa Com o menino Tomava uma Brincava Dificilmente dormia Às vezes Dormia uma hora Vinte minutos Duas horas Aí ele Ó E por que a lei Se apresentou A ele Porque ele Era um homem De Deus Eu estou Para ver Um homem Jejuar tanto Quanto ele Quando ele Estava correto Com a igreja Ele já chegou A passar Trinta dias Sem comer Só bebendo Água de coco Em consagração A Deus Então Deus Tinha uma Explicação A dar para ele E ele Enlouqueceu Ele Ficou depressivo Entrou em grande Depressão E aí ficou Surtando Né E aí entramos Com tudo Vitamina Água de coco É ótima A laminha do coco É ótima para a cabeça A laminha É boa para a laminha Da cabeça Né E aí ele Recuperou a mente Aí vê As ameaças De espírito Familiar Aí foi aonde Seifou a vida dele Né Em um acidente Morreu Morreu novo Morreu com Trinta anos É Mas ele viveu bem Ele fez quatro filhos Antes de morrer Mas ele Morreu muito novo Com trinta anos E morreu de uma morte besta Né É Então assim A lei se apresentou Para ele Então quando a lei Se apresenta Tenha cuidado É a coisa muito séria Né Ainda eu falei Para ele Eu disse Olha tenha cuidado Com a lei da vida A lei da vida É rá rá É o que rapaz Rá 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 radical É Então o tempo Também é uma lei E é uma lei Que está acima De outras leis Entendeu Aqui Na 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 lei Existe Hierarquia Do jeito que existe Entre os anjos Existe hierarquia O tempo É sujeito A sabedoria A sabedoria Não é sujeita Ao tempo Mas ela obedece O tempo Mas se for medir Força O tempo Tem que obedecer A sabedoria Agora As outras leis Tem que obedecer Ao tempo O tempo Controla tudo Existe tempo Tempo de anjo Tempo de deus Tempo espiritual Né Esse tempo Cronos Que nós passamos É uma É uma coisa Né Quando o cara Pensa em viver Já está perto de morrer Quem chegou A 60 70 anos Já sabe O que eu estou falando É uma coisa Assim E agora é assim A gente entra na segunda Daqui a pouco É sexto É ou não é? A gente já está no mês De outubro É rápido demais Então Vê aí O que eu estou falando Sobre tempo Né É Esse Cronos Pode ser enganado Tá Eu acredito firmemente Que existe água Na Amazônia É Que Aumenta o tempo De vida Da pessoa Né É Que lá tem águas Até que cura Picada de cobra Águas secretas Né E tem o poço De Betesda Que curava as pessoas Então existe fonte Fonte de vida Quem é que está entendendo? Senhor não 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 Senhor não Senhor não Não Hã? É Eu já passei Pastor De 60 E quero viver muito E vai viver Porque Deus te dá vida Tem muito que viver ainda Muito, muito Vá viver e ser feliz Não se prenda A noticiária Os homens Os homens A lasqueira é grande Viva a sua vida Viva a vida Viva a vida Né É Mas estou falando Que o crônus É muito rápido É muito rápido Mas existem Vários outros tipos Vários Outros tipos Eu acredito Que existam Né Como esse sonho Que eu tive Né Relógios por tudo Quanto é canto Relógio na água Relógio no ar Relógio nos passarinhos Tudo tem um relógio espiritual Né O relógio mais forte Que a gente tem É o umbigo Né É no umbigo Eu vou botar o ouvido Para ver se Se dá para ouvir O relógio do umbigo É O umbigo controla tudo Relógio da coluna Né É Então que o Espírito de Deus Tenha misericórdia de nós Para vivermos Tempos de alegria Sonhou com o relógio É um aviso E geralmente é ruim É um aviso Você está perdendo o tempo Alguma coisa está acontecendo Relógio parado Vida parada Relógio E assim por diante Tá bom? Ok? Ok